Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitch. Em 1989, estreou um filme de ação e aventurou Batman. Esse filme eu acho um filme muito legal e tem um elenco bem conhecido por Michael Kepton, Jack Nilsson, Kim Bessegui. Kim Bessegui, filme de 1989, Batman. Um filme muito legal, um filme de 1989. O filme é dirigido por Tim Butler em seu primeiro longa-metragem da série de filmes inicial do Batman, da hora, né, brother? Esse filme é um filme muito da hora, um filme que eu curti assistir, é um filme muito bom, que na época o filme custou 35 milhões para ser feito, arrecadou nas bilheterias, nos cinemas, 411 milhões. Ele foi muito bem nas bilheterias. Ele indo muito bem nas bilheterias, teve outro filme em 1992, Batman ou Retorno. Ele foi muito bem nas bilheterias, teve outro filme em 1992, Batman ou Retorno. Batman de 1989 estreou no Brasil dia 26 de outubro de 1989 no Brasil. O Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas de Gotha City, começa sua guerra contra o crime com seu primeiro grande inimigo, sendo Jack Nabil, um criminoso que se torna o palhaço Coringa. Batman de 1989 teve uma crítica positiva no site Rotamatois. satíris com uma crítica de 72%. Curti muito esse filme, Batman de 1989, um filme de ação e aventura, um filme muito legal da franquia do Batman. É isso. Você quer ver fã? Fã de filmes séries. Fã de filmes séries. Fã de filmes que � Cos